Nós seguimos com as notícias aqui do Brasil, porque o Ministério da Saúde, como nós chegamos a adiantar, lança hoje uma campanha contra a varíola dos macacos. Vamos conversar mais uma vez com a Luciana Verdolim, que vai trazer todos os detalhes dessa estratégia da pasta comandada por Marcelo Queiroga. Bem-vinda de volta, Luciana. Olha, Daniel, como não tem vacina pra todo mundo, o país tem apenas cerca de 50 mil doses da vacina contra a varíola, é preciso, segundo o ministro, que todos tenham atenção com relação à possibilidade de contágio por essa nova doença. O ministro explicou, deu novos dados referentes à transmissão, que é feita por contato com as lesões e também por material contaminado. Os principais sintomas, segundo o Ministério da Saúde, são febre, erupções na pele, principalmente no tronco, braços e também na região genital e além de muita dor, cefaleia, enxaqueca e dor muscular. A gente tem hoje no país 3.788 casos confirmados, 4.175 casos suspeitos. 93% das pessoas que tiveram a doença são homens, em média, de 31 anos de idade. Em todo o mundo, 97% dos casos ocorreram entre homens que fazem sexo com homens. Mas, de acordo com o Ministério da Saúde, não se trata de uma doença de homossexuais. 41% dos contaminados em todo o mundo têm HIV positivo e 91% pegaram a doença, se contaminaram por meio do contato sexual. Por isso, o Ministério da Saúde faz questão de ressaltar que é preciso muita atenção, é preciso controle nesse momento, é preciso que a população se proteja. O ministro Marcelo Queiroga fez questão de deixar muito claro que a maior informação, a maior forma do Ministério, do governo, ajudar é exatamente explicando como se pega, como se essa forma de contágio, como a população pode se prevenir. A gente tem uma declaração do Ministério da Saúde. A letalidade dessa doença é baixa. O vírus é diferente. O vírus da Covid-19 é um vírus de RNA. Portanto, é um vírus que sofre mutações com maior frequência, ao passo que o vírus de DNA tem um potencial menor de ter mutações, o que engana até as vacinas que são desenvolvidas com tecnologias sofisticadas. Então, no caso da varíola dos macacos, a maior prevenção é a informação correta. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a expectativa é de que a doença acabe no país como começou, exatamente de forma a não atingir muitos brasileiros. Ele fez questão de lembrar também que a varíola dos macacos tem sido negligenciada na África, como outras doenças aqui no Brasil. Por isso, é preciso, inclusive, fazer pesquisas. O Brasil tem hoje cerca de 50 mil doses da vacina. Como são necessárias duas doses, vai poder imunizar cerca de 25 mil profissionais de saúde, principalmente aqueles que trabalham com materiais contaminados. Perfeito. Campanha de combate à varíola dos macacos em destaque com a Luciana Verdolim. Daqui a pouco ela volta na programação com muito mais destaques da capital federal. Até já, Luciana. E para comentar os assuntos mais importantes do dia, a analista do Grupo Jovem Pan, Fabiana Barroso, a quem eu agradeço demais pela participação. Fabiana, seja bem-vinda. Ótima semana para você. Essa situação que envolve a varíola dos macacos no Brasil preocupa não somente o Ministério da Saúde, mas também as secretarias de saúde dos estados. Claro que é preciso uma ação preventiva, mas me parece que uma campanha de combate também, de prevenção, me parece fundamental nesse momento. Acerta o Ministério da Saúde na sua avaliação, Fabi? Muito obrigada, Daniel Caniato, e a todos da audiência da Jovem Pan. Sim, acerta, Daniel. Eu acho que em relação a essas doenças emergentes, o que mais pode colaborar para todos é a informação. Então, o ministro trouxe não somente uma campanha, mas dados importantes para a população. Então, todas as dicas de prevenção e principalmente os sintomas para que as pessoas procurem os médicos, isso é muito importante. E ligado a isso, a Anvisa deu a autorização emergencial para trazer essas vacinas. Por enquanto, nós temos 50 mil e espera-se nos próximos dias ou meses, não sei quanto tempo isso vai desenrolar, para que traga mais vacinas, para que sejam aplicadas, então, nos profissionais de saúde, como explicou muito bem a nossa reportagem.